Olá, eu sou o doutor Dominício Soares, fisioterapeuta osteopata aqui da clínica Espaço Osteo Reabilite e o Dica de Saúde de hoje será sobre a visco-suplementação. A visco-suplementação é um medicamento importado ao qual a gente faz uma aplicação intra-articular diretamente na articulação onde sofre com artroses. Por exemplo, uma artrose no joelho ou no quadril. Uma artrose no joelho que tem aquela degeneração articular onde o osso começa a sofrer alterações, um desgaste, desgaste ligamentar, desgaste no menisco. A gente está fazendo essa aplicação intra-articular, introduzindo esse medicamento fazendo a suplementação daquela articulação para ela voltar a ter a sua atividade, a sua funcionalidade e fazer a ativação das células para fazer o crescimento do osso novamente e aquele joelho ele começar a voltar ao normal. Essa aplicação é utilizada anual. Dependendo do grau da artrose, se tiver um grau tipo 4, o resultado é excelente. Pode ser feito de 6 em 6 meses em casos extremos. Então, se você quer conhecer mais sobre a visco-suplementação, vem aqui na clínica, vem fazer uma consulta conosco e a gente vai poder orientar e saber o grau da sua artrose. Lembre-se, a osteo-headlite é equilíbrio para o corpo e para a mente.